Vou completar a animação do Sculpe abrindo, tá ligado? Eu até gravei um videozinho coquilando no Tik Tok pra ver. Padoca. Padoca, padoca, padoca. O negócio é cair de ladinho. Vai levar bala com a rioca. Pede aí. Não, sumiu. Que foda que eu tô na casa do caralho. Acho que os caras conseguem pegar primeiro aqui, ó. Eu só vou pegar a arma aqui. O cara vai pegar agora. Nossa, a cara 98 era, mas aqui também tá boa. Gostei. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Na moral, é tão bom quanto as Sniper funcionam, véi. Fico tão feliz. Vamos ver aquela tristeza. Ah, véi. Orra, véi. Aí, peguei. O seu jogador de Fortnite do caramba. Moral, tem ninguém que rouba mais kill do que eu, véi. Tem ninguém que rouba mais kill do que eu, véi. Que nem eu, meu amigo. Quando vocês estão atirando no cara, eu já tô me atirando no que é o outro, afim. Vamos lá, Carmin Lúcia. Ah, velho. Ah, cara. Ah, véi. Ah, não, cara. Eu pego lá depois. Ah, véi. Ah, sacanagem, cara. Morrer pro Drone. Ô, comprou, fi? Ah, ô, é pior que ela apareceu na minha loja privada pra mim, tá ligado? É que essas armas são pente-unhas, tá ligado, né? Tô tomando na bala. Do lado, morro. Que esperto. Ô, o que dá raiva do COD é isso. Essas armas P2W que vem com scope grátis, que não tem tremedeira, tá ligado? Isso é uma parada que decepciona, véi. Sério. Ó, eu quero ver o que é outro, né, em cima do morro, na tia judeza. Já finaliza. Nem pensa, às vezes. Eu tô voltando aqui, mas eu vou cair aqui no meu loot. Oh, vem pra cá. Bem melhor. My car me lose. Carme is... Using turning shots now. Using turning shots now. Vamos lá. Na moral, eu tava vendo os caras jogadinha, velho, é meio zoado, serião. O cara, em vez de usar sua arma no mesmo padrão, tipo bala, os caras só ficam usando explosivos porque acertam no pé, velho. O cara, eu tô vendo os caras jogadinhas. 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 Tem cara aí? Olha que não dá pra reconhecer as vezes, né? O cara, eu tô vendo os caras jogadinhas. Frases inacabadas. Eu tô vendo os caras jogadinhas. Eu tô vendo os caras jogadinhas. Eu tô vendo os caras jogadinhas. Eu só vou descer. Eu tô vendo os caras jogadinhas. 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 O que é isso? Essa bomba Entrou lá dentro? Acho que tem uns cara aí que é cagado demais, velho Ah, velho, eu cliquei no médico e errei Vai pra cá Rápido, falta aqui pra trás Tem que ir, tem que ir Cara, esse estava em campo aberto Oi O terminal está pronto Oi O que? Não entendi não Ai Que violência Porra, sou só porra de um player normal Pra quem fazer isso? E, porra de um padrão Para quem fazer isso? Você já está usando aqui É isso? Vou voltar para o primeiro Vamos lá Nós vamos acabar com queira Queira Isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.